O Agosto Dourado é o mês de conscientização para o aleitamento. Para falar sobre este mês de conscientização, conversa agora com a coordenadora aqui do Banco de Leite Humano de Gurupi, Jaciara. Fala um pouquinho pra gente desse mês que é o Agosto Dourado. Sim, tudo bem? Bom dia. Ó, tô aqui com o símbolozinho do nosso Agosto Dourado. Esse laço dourado traz a alusão ao padrão ouro do leite materno, que é o primeiro alimento que a criança tem e que ele tem anticorpos, tem vínculo. A gente costuma dizer que é além do alimento. Amamentar é essa questão de vínculo, onde a mãe estreita a sua relação com o bebê, onde o bebê começa a conhecer também esse meio externo. E ali começa uma nova família. Então, falando em saúde, é o primeiro alimento que o bebê recebe. O Agosto Dourado é voltado justamente para o aleitamento, né? Como funciona essa... A campanha, esse ano, o Ministério da Saúde tem como tema fortalecer a amamentação, educando e apoiando. É a nossa intenção. Trabalhar com o público para que a gente tenha mais informação para essa mãe. Eu estava conversando com você sobre a principal dúvida que a gente tem em relação ao aleitamento. É pouco esse leite? É fraco esse leite? Então, a gente quer conscientizar essa população de que não. A gente ilustra que é o tamanho do estômago de um bebê recém-nascido. E, às vezes, a gente quer que esse bebê coma muito. Então, não é o leite que é pouco, é o suficiente para um bebê recém-nascido. Cabe 5, 10 ml, né? Num bebê. Então, é assim que a gente tenta conscientizar essa mãe. Muitos desafios voltados para a amamentação. Então, o agosto dourado vem para isso. Para que a gente seja um apoiador, um incentivador dessa mãe que amamenta. Então, quem pode doar seriam as mães que deram alôs esses dias, alguns meses atrás, na verdade? A doação, ela está voltada no período inteiro da amamentação. Pode ter de um mês a um ano de idade. Enquanto essa mãe amamentar, ela pode ser, sim, uma doadora. Então, essa mãe que amamenta e que tem percebido sobra de leite, ela pode procurar, sim, o banco de leite. Mas não só para ser uma doadora, mas para que a gente seja também um apoio, uma rede que ajude essa mulher naquilo que ela precisar. Esse é o papel do banco de leite. No caso, informação, né? Para essas mães que deram alôs recentemente. Sim, a gente percebe que os maiores desafios estão ali nos primeiros cinco dias e a gente quer dizer que a gente está aqui para apoiar a família e a mãe que decide amamentar. Falando da parte mais técnica, como é feito esse armazenamento do leite? Assim, quando a mãe decide ser doadora e a gente tem toda uma orientação, ela retira o leite depois de higienizar as mamas. A gente oferece os frascos já estéreo, ela tem que armazenar no congelador. No congelador da sua casa, dura 15 dias. Aí, depois que ele sofre a pasteurização, como vocês viram ali, dura seis meses. E quando os nossos estoques estão cheios, graças a Deus estão, a gente manda para Palmas. Porque os nossos bebês gravam e vão tudo para lá. São quantos bancos de leite que o estado do Tocantins tem atualmente? Três bancos de leite. Gurupi, Palmas e Araguaína. Em média, tem quantos doadores aqui na cidade de Gurupi? Hoje, a gente conta com 18. E a gente faz um apelo. Numa cidade desse tamanho, a gente pode sim ter mais doadoras. E os recipientes, como funciona o recipiente? Como que é esse recipiente? É um recipiente específico? Como funciona? Sim, são frascos de vidro com tampa de plástico. E a gente esteriliza aqui no hospital e fornece para a mãe na casa. O nosso motorista vai levar e buscar o leite. O banco de leite aqui do hospital regional funciona de qual horário do dia? A gente trabalha de segunda a sexta, de sete da manhã às dezenove e final de semana de sete às treze. Todos os dias tem gente aqui para atender essa mãe que precisa. Caso o banco de leite fica do lado do materno aqui do hospital regional? Sim, fica do ladinho do materno, tem atendimento externo. A mãe que vem, que não está hospitalizada, tem atendimento, não precisa entrar, é externo. E a gente também tem atendimento para todas as mães que ganham o neném no nosso hospital. A gente visita, faz orientação, isso todos os dias. Lembrando que o leite que é doado aqui, ele só é distribuído aqui dentro do hospital, não é verdade? Sim, os bancos de leite, todo o leite distribuído e ofertado é apenas para a criança hospitalizada. A gente não pode fornecer para uma mãe em casa que está com problema, porque esse leite tem que ser supervisionado, até chegar na boquinha do bebê. Então quem está nos assistindo aqui, que esteja amamentando, é bom vir aqui fazer essa doação? Sim, quem estiver amamentando e percebe a sobra, pode vir aqui. E se não tivermos uma mãe que amamenta, não temos doação. Então o mês de agosto é para isso. O mês de agosto dourado é para ressaltar a importância desse aleitamento materno, não só para a mãe, mas para o bebê também. Muito obrigado. Então está aí, conversamos sobre o mês de agosto dourado, que é o mês do aleitamento, que é realizado aqui do Banco de Leite Humana aqui de Gurupi e também de outros bancos de leite do estado do Tocantins. A reportagem é minha, Francisco Bega, com imagens de Marcelo Moreira para o programa CIL TV Notícias.